Um vulto estranho apareceu em um vídeo de uma youtuber famosa Uma moto surge do nada e quase causa um acidente Uma luz misteriosa foi filmada interagindo com um homem Assista estes e mais outros vídeos inexplicáveis Que estão fazendo sucesso na internet Quer ajudar o canal? Então siga esses passos Se inscreva, ative o sininho e marque todas E após fazer isso, comente feito Que eu irei dar coração nos comentários de todos que fizerem isso Posso contar com vocês? Feito isso, vamos para o vídeo Atenção! Esses vídeos foram encontrados na internet Por este motivo, não posso confirmar a veracidade dos mesmos O intuito do vídeo é entreter a audiência Então, tirem suas próprias conclusões Este primeiro caso me foi sugerido pelos seguidores Robson e Alfredo Villela Esta garota dançando no vídeo é uma youtuber famosa Ela se chama Camila Loures Ela tem mais de 12 milhões de seguidores no YouTube Recentemente, ela postou um vídeo dançando no TikTok E algo estranho apareceu no vídeo Veja este vulto branco que apareceu lá atrás Estranho, né? O que seria aquilo? Este próximo vídeo que eu irei mostrar Me deixou confuso Pois ele é totalmente sem explicação O vídeo foi registrado pela câmera de um veículo Presta atenção nessa moto que está na frente do carro De onde veio aquela outra moto? Ela simplesmente surgiu do nada O vídeo foi registrado pela câmera de um veículo Esta próxima filmagem foi registrada pela câmera de segurança de uma casa Veja essas luzes que ficam voando pelo local Agora veja que tem dois homens no ambiente E uma luz parece interagir com um dos homens Segundo a fonte, essas luzes só foram vistas na gravação Os homens não conseguiam enxergá-las a olho nu A pergunta é O que seriam aquelas luzes? Este próximo vídeo foi gravado por uma mãe Que viu através do monitor da valvalha eletrônica Uma luz interagindo com o seu bebê A mãe da criança ficou bem assustada Pois não sabe explicar O que poderia ser aquela luz estranha Que parece ter vontade própria O que seria aquilo? E se eu te falar que alguém gravou uma palmeira flutuando no ar Você acreditaria? Então veja Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL Neste próximo vídeo, um homem filmou uma cena que parece ter sido tirada de um filme de terror. Veja o comportamento desses pássaros. Estranho, não é mesmo? Será que este comportamento é normal? Segundo a fonte, o homem que registrou este vídeo disse que nunca tinha visto nada igual. A CIDADE NO BRASIL Esta próxima filmagem foi registrada por uma câmera veicular. Um motorista trafegava por uma estrada deserta à noite. Em um trecho da estrada, isso foi filmado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que será aquilo? Será uma pessoa que sofre de distúrbios mentais ou tem outra explicação? Agora veja o formato desta nuvem. Bizarro, eu nunca vi nada igual. E por último, veja esta gravação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De onde surgiu aquele garoto de camisa azul? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, meus amigos, gostaram dos vídeos de hoje? Se sim, deixe aquele like maroto e compartilhe um vídeo com seus amigos e familiares. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer. E se o canal cresce, automaticamente melhora na qualidade e na frequência dos vídeos. Então, se você quer ver vídeos todos os dias aqui no canal, compartilhe muitos nossos vídeos. Até o próximo, se Deus quiser.